anos que tá se matando, é Sandu, eu posso viver 120 anos, beleza, tá bom, eu também acho que eu posso, né? Tem muita gente aí que tá se matando, pagando aposentadoria privada para os seus filhos, preocupado que vai acabar a água em 2050, escuta o que eu vou falar pra você, não vamos chegar lá, irmão. Não vamos chegar. Não vamos chegar lá. Ok? Então, este passo do Erdogan, eu tô te dando sinal, gente. Jerusalém é o relógio de Deus. Escuta o que o pastor tá falando. Jerusalém é o relógio de Deus. Você tem que prestar atenção no que acontece lá e você consegue enxergar o relógio de Deus trabalhando, irmão. Entenda o que eu tô dizendo pra você. Se você quer acreditar, você acredita. Se você não quer, você não acredita. Eu não tô dizendo que é em 20 anos. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que eu acho que talvez a gente não vá há 20 anos, em função do que estamos vendo. Entendeu? Eu acho. Eu não tô dizendo que a Bíblia diz, que Deus me falou. Eu não tô falando nada disso. Tô dizendo a minha opinião como teólogo, como estudioso, como observador. Minha opinião. Entendeu? Pra não ficar nem... né? Então tá cheio de gente aí, irmão, fazendo plano pra daqui 30 anos, 20 anos, 30 anos. Não. Eu conversei com a minha filha. Eu vou falar pra você o que eu disse pra minha filha. Ontem, nós saímos juntos, fomos ao banco, e ela tava falando pra mim sobre algo que ela queria fazer. Eu falei, filha, vai fazer. Vai fazer. Porque Jesus tá voltando, minha filha. Então, e a minha filha? Tem 28 anos. Eu falei, Jesus tá voltando. Então, se você quer viver tuas coisas aqui nesse mundo, vai fazer. Porque daqui a pouco isso aqui vai acabar. Mas não vamos ficar muito velho, não. Entendeu? Você pode, se quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser, o problema é seu aí. Tá? Só que eu acho que é muito importante falar isso pra você. Né? Por causa desta movimentação específica do Erdogan. Ok? Ele atribui a si ser o califa. Se você não sabe o que eu tô falando de califa, então não adianta nem eu te explicar, porque você não vai entender dele. Né? Isso é um estudo muito aprofundado de Bíblia, pra você entender o que eu tô te falando. Tô falando de gente que estuda aí 20, 30 anos a Bíblia. Né? Você não estuda, você não vai entender. Não adianta eu ficar 5 horas aqui falando, você não vai entender isso. Sobre os povos que vão cercar Jerusalém, sobre de que região virá a guerra, de onde vai vir o anticristo. Entendeu? Então, isso é um entendimento muito amplo da palavra de Deus. Mas o que eu tô dizendo pra você é isso aí. Então, na minha concepção, eu acho que 20 anos é um prazo... Sacou? Então, para que esse espírito de querer comprar 3 casas, 5 terrenos, ah, eu vou comprar mais 2 casas na praia. Irmão, você para com isso aí. Viva a tua vida. Dia após dia. Um dia de cada vez. Eu tenho falado isso aqui pra você. Ah, eu tô investindo que quando eu tiver com 80, você não... Certo, irmão? Volta de Jesus vai ser uma surpresa. Ninguém sabe quando é. Porém, os sinais estão todos aí. Eu ensinei você ontem sobre o arrebatamento. Entendeu? Eu ensinei você ontem sobre o arrebatamento. Ok? Já tô ensinando você aí sobre o arrebatamento ontem. Muita gente mandou mensagem pra mim. Pastores, teólogos. Surpresos com a maneira simples que eu expliquei e dirimir dúvidas que os caras tiveram a vida inteira e nunca conseguiram... Agora todo mundo entendeu. Tá tudo de boa aí. Eu tô passando pra você aqui o que Deus tá trazendo ao meu coração. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. A gente continua amigo e tá tudo bem. Ok? Então, não tá mais no tempo. Né? Eu quero fazer a minha casa, mas eu vou terminar esse ano. Então, dá pra mim pelo menos uns 15 anos pra mim viver lá. Tá bom? Tá bom, vinte. Tá bom. Vou viver em paz vinte anos. Também tá bom. Então, você tá bom? Também tá bom. Falei pro meu peder, né? Estamos fazendo muro, né? Ele falou, pastor, mas isso aqui... Eu falei, quantos anos você acha que aguenta isso aqui? Ah, isso aqui cinquenta anos não cai. Eu falei, tá bom, então. Sim, tá bom. Precisa fazer mais que isso. Nós não vamos viver cinquenta anos aqui. Se durar vinte, já tá legal. Falei, homem. Falaram que isso é coisa que eu vivo cotidianamente. Ok? Então, eu tô te falando sobre o Erdogan. É um cara que mora na Turquia, que é uma região que está citada na Bíblia como um dos países que vai se levantar contra Israel na guerra. Ok? Tô te falando. Não tô dizendo que ele vai vir. Não. Mas só a intenção dele, se ele não vinha o próximo depois dele, certamente virá. Certo? Eu, particularmente, né? Acho que a Turquia vai levar um pau. Eu tenho uma profecia minha aqui, de que o presidente Putin... O presidente Putin... Eu profetizei isso aqui e eu vou falar de novo, porque o senhor vai assumir as coisas que eu falo. Eu vi o presidente Putin, da Rússia, entrando na Turquia, marchando com botas de ferro. Deus me mostrou isso. Ok? Eu vi. Deus mostrou isso pra mim. Tá? A Turquia tá enfiada na Síria. Conflito com a Rússia. Porque a Rússia defende o Assad, né? Ok? Ou Assad, se você preferir. Certo? Agora, tá tendo um conflito da Rússia com um país vizinho. E a Turquia tá querendo enviar tropas lá pra ajudar os caras contra a Rússia. E essa semana, o presidente Putin disse que, pra evitar que um cachorro morda você... Nós precisamos arrancar os dentes do cachorro. Sacou? E o Erdogan tá se levantando contra a Rússia e já é o terceiro lugar que ele tá se levantando contra a Rússia. Certo? Pra evitar que o cachorro morda você, nós vamos arrancar os dentes do cachorro. Ele não disse cachorro, né? Ele disse que alguém te morda, né? Nós vamos arrancar os dentes pra que ninguém te morda. Tá? Dessa semana aí. Ok? Faremos isso com o nosso Exército Poderoso. Tá? Esse assunto ficou pra trás. Vamos pra frente, que senão a gente vai ficar perdendo tempo com ele. Então veja como é importante. Veja como é importante você estar ligado nas coisas que estão acontecendo no mundo. Tá? É importante. Muito importante. Tá beleza? Oi, Cláudia. Tudo beleza. Tá? Vamos pra frente, que nós já estamos com 30 minutos aí no nosso comentário. A gente precisa ir pra Bíblia. Já estamos no nosso horário. Tá? Eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 12. Tá legal? Tudo que eu te falei tá contextualizado aqui na Bíblia. E eu vou te falar mais algumas coisas ainda. Mas aqui dentro da palavra de Deus, na explicação do texto, eu vou te falando aqui e vou abrindo pra você as coisas que Deus me mostrou e a gente vai falando na Bíblia. Tá? Então eu quero que você abra a Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 12, verso de número 1. Samuel resigna o seu cargo. Samuel abdica, abre mão, sai fora. Tá? Então eu quero falar pra você do fim... Meu Deus, eu esqueci aqui agora. O fim, lembrei, do período de Juízes. Ele acaba aqui. Tá? Com a saída de Samuel do reinado de Israel. Quando Samuel abre mão do seu reinado e Deus levanta Saúl, acaba o período de Juízes na Bíblia e se inicia um novo período. Tá? E eu quero falar pra você sobre isso, porque eu vou falar sobre reis, nações, escolhas. Quero te falar sobre isso hoje. E você vai entender o que está acontecendo e o que acontecerá em muitos países. Aí você vai entender por que isso vai acontecer. Tá? Eu quero mostrar pra você a história se repete. Os personagens são diferentes, mas a história é a mesma. Tá? A história é a mesma. O que muda são os personagens e os locais. Oi, Rosângela Calil. Deus abençoe vocês. O que muda são os personagens. Entendeu? O que muda são os personagens. Que bom, né, Marcão? Glória a Deus. Já dá pra tu voltar aí, né? Tá? Então, o que muda são os personagens. Tá? Mas a história é a mesma. Tá bom? Eu não quero que você preste bem atenção no texto. É um texto longo. E aí, ó. E aí, ó.